A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . O que não vai sair de Tunez-Kia, se não morriam assim, mas uma outra coisa que diz, che é chai em misto, a todos os processos, dizem coisas que precisam, mas, todos os que eu não digo, o que eu não digo, a América, não vai ser a chai em misto, ou você não vai estar na língua, ou, por um momento, é uma ideia de fuga, mas, só com o chai, é um dia que ela não é um buraco, e não, não é um buraco, é isso, que a todos os patro-lhe-lhe usam chai, só com o chai, disse, Eu vou escrever a sua casa. Eu vou escrever. A minha casa é melhor. Não sei se você quiser. Você quiser. Não sei se espere a minha casa melhor. Não sei se espere a minha casa melhor. Não sei se espere a minha casa melhor. Eu tenho sido uma pergunta melhor. Esses dias em safridos. Eu não falo nada mais. É o que eu gosto estava. Eu não sei se eu fari nada mais. E aí, senhoras e senhora, o senhor de la Câmara? E a minha mãe estava morrendo com o marido, se o marido caiu em casa, se o marido era isso, se o marido não era tão feliz, se o marido ficava, se não acabou, não Minha a primeira capacidade da enferma, que é na luz do que o nosso corpo chamou. A primeira coisa é que eu sou currita. Eu não estou currita, que até a outra pessoa não se casou. Mas, quem está lá, é uma espécie de Bryan e a uma pessoa que não foi? E o que eles faziam essa maldade? E o que eles dizem? Eles não fizeram tanto piscina. As 5 horas. Nos primeiros. Vem derramando. Quando a gente voa atrapalh, vem com o papelete de sábado. Vem derramado. Gostaria, eles estavam nos lancados. A gente está fazendo o papelete de yoga. Vem derramado. Quando vocês querem acerciar, metade na ou na chaiba na chôma de kiwae Lhaz. Kiweta, que mongua chaye álfur-o ematesharecho na ele. O chayua Taua mutabia unachutitati nuikutata. Una cata-chuva o kitaava afinaanza ota. O taia afinaanza ota. Quando o kanil chonambeiso uabougeza keniwa. Waryis beta veritata na ya'ci. E quando eu mais desceu do caminho, minutos importantes, ontem... ...lhe chegou lá para mim e me dirigiu para mim. Pra mim, eu estava com a palavra de Naniwa. Da voz de eu e ele estava com a palavra de Naniwa e eu estava com a palavra de Naniwa. Eu estava com a palavra de Naniwa e eu agora com a palavra de Naniwa. E eu estava com a palavra de Naniwa e eu estarei em Ter C Fewo para conhecer-me. A palavra de Naniwa que vos pensam, onde estávamos a palavra de Naniwa e até o meu país. E o hueso é chata. Chai aqui. Ele vai virar a glória, para que o nosso capaço, como um kilo, um ano, no tanto milhão. Fala. Na tarde, mas sempre, quando ele vai virar no maior nem fiquem, para que o chai aqui no fiquem e não vai virar o quão e não vai virar o chai maior nem fiquem. Porque como ele disse, o que você diz que não fala como se chama palaísta. Não sei? Quem é que ele chinha e sai daquímica que ele ia para quem pagaria. Quando você sabe que você faz a extraira aquilo pela finalidade, que é o chai no fiquem de um malecão que não pode pagar milhão com o joelho. A maior parte dessa é a primeira coisa, que eu posso falar com a gente que tem gente para fazer isso. Eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que conhecer minha vida. Você não pode usar essa camada de pessoas que estão com as pessoas que estão aqui com seus amigos. Você vai e você não pode usar essa camada. Você vai fazer isso aqui. Você vai очень gostar de fazer isso. Você vai fazer isso aqui, porque você vai ser assim. Você vê que, durante a semana, está... Eu sou eu quem você fez esse caminho. Você vai fazer isso aí. Eu acho que é uma pessoa que pode ser realmente transgender, mas hermoso. Ele não se sente é muito, mas acontece o contrário. Ele está sendo lembrado do book. Nós estamos atingindo a palavra do grupo de homens. Ele não percebeu o grupo dos homens que estão sendo realizados. Nós não conseguimos fazer o livro duro, não sei o que a gente não deve chegar. não fosse um corpo do corpo. E as pessoas se preocupavam com ela. Nossa senhora, ela estava no mundo com o mundo. Eu falei do lado e falei a mim, com quem eu sou cuidadoso, quando eu falo com o professor de chai, quando não falo com o chai e não falo com o produto, vamos usar chai para não. Quando nós acabamos com o professor de chai, vamos deixar de fazer o outro. E aí, eu disse sim, vou falar de ela, eu vou falar que eu vou falar de acaba, aprendendo! Eu vou falar que eu não aprendi. Se cuida, eu também, temos devido o meu alimento, nós falamos com uma ideia de uma coisa. A minha não aprendi, eu não aprendi, eu não aprendi, eu me aparei, 3. 5. 6. 8. 8. 12. 15. 14. 15. 16. Então, vamos lá, vamos lá. O que você quer dizer hoje, ouvir uma coisa que eu hoje e deixo do mundo todo, quando eu mostrei o mundo, você diz que você faz algo na minha vida, você pode falar com que o mundo se torne com para o mundo, ou não se torne. Agora você faz a sua casa e o você diz que está com ela. E você quer dizer que o mundo tem uma ser da vida mais nova, porque eu vejo que ainda tem o mundo, Então, o que é isso? Mas não é o que você está fazendo, mas não é o que você está fazendo, mas não é o que você está fazendo. Se você... Nós vamos lá as duas coisas de a fé. Nós vamos lá as duas, uma piloto, e nós estamos nos criando dos. Nós vamos lá na mão, vamos lá na mão, vamos lá com a mão. Nós vamos lá, já que o 싶은 os que nós vamos lá nos vamos lá. Como é que nós vamos lá atrás de nós, fazemos parte daqueles, antes de nunca ir. Não tem facer a vida, não tem? Ou ver, quando toca ninguém queira falar, vantá frio e a filha do contributed naquilhante daquilo. Nós vamos lá. Nós vamos lá, siba. H pronouncio o que os dirijo não fazer, só, milagrosis. Se for herencia, quem tem ocasiado, choIVASapi, quem temkommen a ser um homem hoje, a fazer a gente, a vida e os moradores. O que é que você quer usar o seu caos? Quer dizer, você vai pensar em casa do seu caos, E você pode continuar dando as minhas cidades? Você vai até agora primeiro? Primeiro, você vai fazer isso? Então, você vai executar a sua frente e o seu caos é o meu corpo Então, um pouco ali, você vai estar voltando a sua frente E aquela coisa é importante Eu saio um pouco da vida, não saio de isso E a sua presença foi aguardada Então, eu vou falar para onde era? Porque ela saiu a minha frente Eu falava que tudo estou morando Váhuenos chegam muito o lego que ele começou a entender. Mestre outro dia, faz uma criança, seus愛 veram todo e evoluem. Mas ela é esse например, que todos os acordos se eleva tudo mesmo com a την renovação que todos os acordes dos contatos estão pelas do que lhe. Se, é tonte os Господor, o que vos revesuseram no final durante este evento que faça, da vida com o pessoal do tempo que faz o trabalho. A CIDADE NO BRASIL Sára na pele. Você se escuta ou não? Na minha outra não toco. Você não sabe pensar que essa energia é a coisa. Isso para o pai, se eu não usar o outro. Você não sabe, sei lá, uma fila que toda uma casa com o que é. A nossa casada é a igreja, mas melhor que o meu filho vai vir a outra coisa. Isso para o que? Isso para o pai, uma caralha, chave, boga a boca, e a matura. Mas você não quer dizer isso, E isso aqui dasmansomemas e tu se pedidos. Tu as vezes o cara que eu não sinto. Aqui tu talvez porte o único hipótese. Espeito, pelo ¿Quién impSet e bar disagou aoeken? Eles se pedidos no leu todos e não são com canais no passado. Então lemos tudo em porto no apartamento, mas o primeiro nas graças, ele se sine aqui com a próxima Então, a palavra é, mand она se diz, que devemos se jurecer de mim, ou mesmo que ele vá, mas é um nome quer dizer que é um nome que ele vai ser tBL. Agora, de fato, não é um nome que eu vou querer que se jurecer de mim. Não é um nome de Jesus, mas Jesus disse que ele não tinha abençoado que em Deus, de mim existência de escolheria de mim. Ele não tinha abençoado. Tudo isso, porém? Então, você fala, então, eu tenho que fazer a casa de Jesus, eu não tenho nada a片ão de ele. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Então, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho